Boa noite, estamos aqui para mais uma palestra do Leopoldo Machado. Sejam bem-vindos a todos os internautas que nos acompanham. E nessa noite nós teremos a palestra Solidariedade e Comunhão Universal com a nossa irmã Sônia Portela, do Lar Monia. Para começar nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial e assim vamos respirar fundo para poder nos harmonizarmos um pouco, fazer um pouquinho de calma, fazermos uma prece de agradecimento, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mesmo que no virtual, com nossos irmãos, para que possamos trazer a mensagem de Jesus, o nosso irmão. E assim, Senhor, agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu Santo Nome, para mais uma palestra na noite de hoje. Que os mentores possam nos inspirar, inspirar a palestrante, que possa ser uma noite proveitosa, com muitos ensinamentos. E assim, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Sem mais delongas, vamos chamar nossa irmã Sandra Portela, que está aqui conosco. Olá a todos, boa noite. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa casa, à nossa casa com a irmã. E agora deixo você aí, fique à vontade, viu? Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco. Tirei você? Não. Espera aí. Olá. Boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. E é um prazer estar aqui, porque eu disse da outra vez, e vou repetir, que tudo que envolve assuntos que mexem com o coração e que vem dos ensinamentos de Jesus, para mim, é um grande prazer e é satisfatório. Por quê? Porque a gente tem oportunidade de compartilhar essas sabedorias divinas, né? Essas sabedorias dos ensinamentos de Jesus. E falando no tema, que é solidariedade e comunhão universal, falar sobre essas coisas também é fraternal. porque cada palavra que a gente fala, cada estímulo que a gente leva para todas as pessoas que nos assistem, nós sabemos que tocamos o coração das pessoas. E esse também é um projeto da própria doutrina espírita, das próprias palestras que a gente faz em todos os centros espíritas, né? Existe esse propósito de tocar o coração das pessoas para que elas possam repensar as suas vidas, se revisitar intimamente e poder ser melhor a cada dia. A doutrina espírita, ela faz isso, ela sensibiliza os nossos corações. Então, para falar sobre solidariedade e comunhão universal, eu queria partir de uma reflexão que é a reflexão sobre Deus. Aonde nós encontramos Deus? Os Espíritos dizem, e nós percebemos a cada reencarnação, que Deus está escrito na natureza, na intimidade da natureza. quando nós olhamos para a natureza dentro da imensidão desse planeta Terra, nós podemos olhar para ela com profundidade e perguntar assim, quem foi que lhe deu essa força excomunal e tão boa a ponto de ser solidária com o homem? Porque tudo, tudo, tudo que tem na natureza, seja no âmbito da fauna, seja no âmbito da flora, seja o próprio homem que é a natureza mais suprema, superior desses reinos. Quem foi que nos criou com tal magnitude que naturalmente somos entrelaçados num reino de solidariedade. Porque o universo inteiro, inteiro, de ponta a ponta, ele é submisso à lei da solidariedade. Não tem nada nesse universo que seja natural, que seja dos reinos que é a consequência da causa, porque a causa é Deus, não tem nada aqui que não seja submisso à lei da solidariedade. Todos nós, todos nós só progredimos, só evoluímos, só conseguimos galgar pontos mais elevados se se estivermos na coletividade. Se você olhar com propriedade cada reino, a forma como as formigas trabalham, as abelhas, os animais, como as plantas se integram com a terra, com a água, com o sol, mesmo nos lugares mais quentes, mesmo nos lugares mais frios, não importa, existe sempre uma comunhão. Durante o processo evolutivo, em um determinado momento, o homem, esse princípio espiritual, esse espírito, esse princípio inteligente, ele vai tendo a oportunidade dada por Deus de se experimentar em cada reino desses. Mas, em um determinado momento, ele já se encontra pronto para despertar o que a gente chama de si mesmo. É o início do despertar da consciência. Esse despertar da consciência vai dar sinais de que nós estamos caminhando para sermos deuses. Porque estamos no processo de aprender, de aprendizes ser Deus. Em um determinado momento, nós vamos tomando tal consciência de si mesmo que nós vamos nos percebendo também meio que poderosos. Porque vamos desenvolvendo a inteligência para a criatividade, para a criação, vamos desenvolvendo a nossa inteligência para invenções, o desenvolvimento da tecnologia, na área da saúde, não importa, congregação, educação, em todas as áreas das ciências. E isso vai nos dando poder, porque vamos descobrindo que temos livre-arbítrio. Se eu quiser, eu vou, se eu quiser, eu não vou, se eu quiser fazer, eu faço, se eu quiser não fazer, eu não faço. Eu tenho opções, mas ainda isso não é liberdade. A liberdade durante esse nosso desenvolvimento, na coletividade, submissos à lei da solidariedade, vai nos dando opções, mas ainda não liberdade total. A gente não tem essa condição. Porque liberdade total significa ter responsabilidade. Liberdade total significa fazer as coisas sem precisar ser mandado, sem necessariamente ficar submisso aquilo ou aquilo outro. Simplesmente é. Ter responsabilidade é saber fazer o bem de maneira infinita, 24 horas um dia. Aí você tem a liberdade. Aí você tem todo um poder, você tem toda uma dinâmica de ir e vir aonde você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser, por quê? Porque você aprende a lidar com as leis da natureza. Porque uma altura dessa, você já vivenciou em todos os reinos alguma coisa que te faz virtuoso, te faz poderoso, consciente, de respeito mútuo à coletividade que você compartilhou, vivenciou e experimentou. Então, quando a gente vai descobrindo isso, a gente percebe que o importante é saber, é crer e querer. O importante é saber, saber que somos abundância, saber que temos toda uma natureza compartilhando sabedoria conosco. O importante é crer nessas ações e nesse poder de fazer o bem, de desenvolver o amor, de regar o germe, regar a semente que está em nós para desenvolver todas as virtudes possíveis, todo o amor escondido porque está dentro dessa semente. E querer, querer, através das ações e dos pensamentos, fazer o bem, desejar fazer o bem. Este é um caminho seguro que os espíritos nos orientam e sempre nos sinalizam. E a doutrina espírita ela é muito sagaz exatamente por isso. Porque ela o tempo todo ela chama atenção do pensamento e do desejo de pensar o bem, de fazer o bem. Então, eu queria nessa abordagem introdutória lembrar que todos nós que nascemos da simplicidade e da ignorância viemos de uma única fonte. Essa fonte de tudo o que é ela irradia-se. quando ela irradia ela cria blocos energéticos que nós chamamos de mônadas. Desses blocos energéticos de mônadas saem micropartículas, microfagulhas onde nós vamos chamar de fractais da alma. Fractais da grande alma, da grande mônada. Cada fractal desse é chamado pelo espiritismo de centelha divina. Todas essas centelhas elas têm esse projeto de fazer suas experiências na matéria para aprender a ser solidária com todos. Porque quando você vive na matéria você também está compartilhando um bem de Deus. porque assim como o espírito a matéria também foi criada por Deus. Então quando você convive com a matéria você aprende também ver Deus nas suas obras nas suas abundâncias. matéria a água não é espírito a água é matéria. Eu convivo com essa matéria. Dou graças a essa matéria. Sou grata por essa matéria. E tudo que do homem sai como criação. Então os primeiros exercícios de comunhão e solidariedade universal perpassa pelo momento que a gente já está reencarnando. Porque a gente vai aprendendo a lidar com as coisas de uma maneira muito própria muito sagrada. E isso é o que é o cerne do nosso encontro de hoje. O que é sagrado do encontro do espírito com a matéria. Porque tudo vai gerar solidariedade e fraternidade. Você imagine uma pessoa que desenvolveu a tecnologia para fazer um copo. Eu não estou nem dizendo do formato mas a pessoa que inventou que descobriu o como você pode criar o vidro e dali quantas coisas foram criadas. Essa pessoa ela inventou ela partiu de algo já pré-existente e foi tendo as ideias e foi fazendo as suas criações. olha quantas pessoas essa pessoa que teve essa ideia ajudou. O como a nossa vida moderna por conta dessa criatividade ele nos ajudou a viver num mundo melhor porque o vidro hoje serve para muita mas muita não é pouca coisa não é muita coisa. Isso é ser solidário. Mas se eu estou dentro da minha casa uso um copo desfaço não estou nem aí se quebrar quebrou eu olho para a matéria como o desdém desmerecendo dizendo que só porque eu sou espita a matéria não me presta matéria não me serve seja qual ela for eu toquei no assunto do copo é algo para a gente pensar porque se nós porque tudo que tem ali no vidro tem na natureza está na tabela periódica o ser humano e as coisas que nós temos hoje que usamos está na tabela periódica e a tabela periódica são elementos químicos da natureza então não adianta eu me descuidar e desmerecer a matéria a tal ponto porque eu tenho a tese espírita porque me diz isso ou me diz aquilo eu tenho que saber interpretar isso porque se eu não convivo bem com isso eu dificilmente vou desenvolver o que eu estou chamando de solidariedade comunhão universal então quando o ser começa a compreender isso ele começa o que a gente chama de buscar o autoconhecimento e começa a sair da ignorância porque o ser ignorante ainda ele domina muito pouco as paixões as paixões tomam conta dele as emoções as atitudes do outro a falácia ou o discurso do outro me incomoda então isso significa que eu ainda estou dentro de um processo ignorante de aprendizado eu ainda não aprendi a ceder eu ainda não aprendi a ouvir sou muito impaciente ainda sou muito orgulhoso egoísta e aí eu não consigo ver as coisas que estão ao meu redor e as pessoas porque é disso que se trata também eu não estou sozinha no mundo assim como eu sou uma centelha divina tem várias pessoas milhões trilhões de seres que estão lá do outro lado e eu que estou aqui se no planeta tem bilhões nos céus nos universos nas galáxias tem mais em outras dimensões então é importante que eu rebobine a minha vida olhe para dentro de mim e busque entender o que que eu mais gosto o que que eu não gosto o que me aflige o que me dói o que me alegra o que me traz paz interior por que que eu estou falando isso e o que que isso tem a ver com a fraternidade tem tudo a ver tem tudo a ver porque se eu não me conheço se eu não me olho não percebo as minhas dificuldades e os meus limites eu não consigo perceber o limite e as dificuldades do outro eu não consigo eu não consigo porque eu só olho para um único foco que às vezes o foco na maioria das vezes está fora de mim então eu vou me importar com o que o outro fala como o outro se veste se Trump ou Biden vai ganhar se se Bolsonaro vai continuar vai sair se as horas estão passando rápido se está chovendo hoje se está calor amanhã eu vou me prender se eu tenho x currículo se eu acabei o doutorado agora se meu filho está chorando eu vou me preocupar com coisas muito fora de mim e eu vou me perder e às vezes eu vou aumentar até o número de reencarnações porque eu só consigo expandir a minha consciência ter uma noção e começar a minha liberdade quando eu for soltando isso porque aí eu consigo olhar para mim daí eu consigo olhar para o outro porque nós somos deuses em processo e buscamos a felicidade e as virtudes sempre porque é o nosso destino nosso destino é ser um deus nosso destino é encontrar com a fonte de tudo que é nosso destino é ser feliz mas se eu busco essas virtudes essa felicidade essas aventuras fora de mim apenas sem fazer é a conexão a ligação com esses reinos com a matéria se eu não trago um equilíbrio nesse processo isso é pura ilusão eu vou viver de pura ilusão a vida toda porque eu sou um imortal eu sou uma pessoa imortal um ser imortal mas eu estou na carne e a carne me exige determinados comportamentos e atitudes e competências e habilidades que eu muitas vezes não estou percebendo e porque eu não estou percebendo qualquer coisa que venha do outro eu critico eu julgo você quer ver uma coisa? eu diria assim pra vocês muito muito mas muito cuidado com o julgamento muito cuidado com o cancelamento muito cuidado com o politicamente correto o politicamente incorreto muito cuidado com as críticas de qualquer ordem porque quando a gente faz esse papel dessa crítica amarga que não é construtiva nós estamos dando espaço pra dizer o seguinte eu estou te criticando porque eu acho que eu estou certa eu sei que eu estou certa mas eu te diria quem é você e quem somos nós que não somos seres ainda com tanta sabedoria e conhecimento que viemos da simplicidade e ignorância e agora que estamos entendendo de livre arbítrio que dirá liberdade podemos julgar o outro que passa pela mesma jornada evolutiva que nós não importe-se com que o outro fale ou deixe de falar não se ameliei não se iguale a situações a conversas que não são nada de crescimento pessoal trazem virtudes são apenas fofocas não se envolva com mentiras ou ignorâncias que gerem violências que gerem atitudes que ao invés de fazer crescer lhe diminui e depois lhe deixa ansioso e amargo porque quando você está saindo muito indo pra fora apenas não fazendo esse encontro consigo mesmo você está dando espaço a desenvolver muito mais paixões e ser egoico do que ser solidário quando o outro vem com alguma algo que não lhe agrada que lhe deixa triste mesmo assim mesmo assim escute até o final escute até o final e se pergunte eu estou entendendo o que isso significa pra mim que não é possível eu ando ficando triste com essa situação mas eu te convido a ir para o universo a perguntar para o seu universo interior e perguntar o que isso significa pra você porque tudo isso que eu falei quando você começa a compreender e quando você dá acesso você desenvolve o senso da fraternidade porque você começa a viver a vida fazer as coisas de uma maneira muito transparente de uma maneira muito autêntica então você consegue exalar aquilo que você é não tem mais nem tem menos não tem alto e não tem baixo não tem certo e nem tem errado o que tem é você ser o que você é e até onde pode dar diante das leis da natureza que são as leis divinas são as leis de Deus então você começa a perceber que o laço que une você por dentro é o laço que une todo mundo por fora um ao outro e você começa a descobrir o quanto saber disso te faz bem eu quero dizer a vocês que nós somos todo mundo todos os planetas todas as galáxias todos os setores mais externos do nosso planeta terra é como se vivesse numa teia de aranha nós somos uma teia infinita não tem como um soltar o braço do outro ninguém solta o braço de ninguém não tem essa condição não existe essa possibilidade porque somos feitos de impulsão do coletivo para subir é só o coletivo que empurra que faz a gente subir não tem outra forma a forma é fraternal por isso que muitas vezes você vai ouvir o próprio espiritismo tocar no assunto do que nós chamamos aqui de caridade é porque a palavra caridade naquela época estava muito atrelada à igreja muito atrelada à religião cristã e nós sabemos que o espiritismo ele teve muita influência da igreja cristã então a palavra caridade mas amplie isso atualize isso para os dias de hoje e fale a palavra solidariedade fraternidade fale comunhão fala sobre universalidade porque a gente vai conseguir cada vez mais fazer o que há de melhor para as pessoas e com as pessoas quando nós descobrirmos que tudo que nos acontece é para o nosso bem não que vamos aceitar simplesmente por aceitar podemos reagir sim isso é fundamental mas para ser mais universal é importante fazer determinadas experiências e imersões às vezes dolorosas mas é porque é a nossa forma de olhar o mundo é a forma de olhar a vida e lidar com as dores porque a dor é uma opção ela não é obrigatória então isso é importante saber mas olhando diante das leis e pensando nesses laços nessas teias que a gente chama teia da vida que é infinita ela se baseia em qualquer instância extra terra dentro da terra quando a gente se baseia nisso a gente já começa a se preocupar um pouco porque quando eu mato um animal quando eu poluo os ambientes quando eu maltrato um ser um filho outro filho de Deus um parente um irmão quando eu penso mal eu desejo mal eu estou reverberando no universo inteiro uma condição que não é boa o que os espíritos nos dizem é que pode até ter poucas pessoas bem sublimadas por exemplo no nosso planeta pode ter pessoas reencarnadas que sublimaram que tem uma uma vibração de altíssima vergadura moral podem ter poucos mas os poucos que tem a potência dessa vibração a instância de radiação que essa energia chega é muito maior do que um grupo de pessoas uma sociedade inteira um país inteiro porque é muito forte é muito boa a energia então no mundo de hoje que estamos vivenciando a cultura do cancelamento estamos vivenciando a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade do politicamente correto do politicamente incorreto ou seja tudo que gera polêmica que vai para os polos completamente diferentes e podem gerar desequilíbrios precisamos ficar atentos você poderia me dizer mas trabalhar os polos os contraditórios não nos ajudam a crescer ajudam claro o que nós estamos chamando atenção é como nós vamos lidar com essas polaridades porque a fraternidade é exatamente juntar o que é contrário você você não vai trabalhar fraternidade num lugar que tem paz porque aí a fraternidade já existe o que o que Deus espera de nós é desenvolver a habilidade de adquirir paz em lugares conflituosos seja no seu coração seja fora do seu coração como como é isso como é isso para vocês pense diante de uma uma visita familiar desnecessária ou que você não deseja ou que você acha que não é adequada mas como é para vocês um momento de crise financeira um momento de morte de um ente querido um momento de uma separação como é para você enfrentar esse contraditório porque não é isso que você queria você queria outra coisa isso é contraditório qual é a habilidade que a gente precisa desenvolver aí para crescer percebe então se permitir vivenciar o contraditório experimentar a dor para quem desejar lembrar que você não está só no universo que você está numa teia que é uma teia da vida lembrar que existe uma força que nos une infinitamente é é perceber que existe algo muito maior do que nós que nos causou nós somos consequências nós somos efeitos dessa causa que tem uma força uma potência excomunal você repare hoje eu estava hoje eu estava não sei se vocês viram na televisão mas hoje eu estava vendo o poder das águas em alguns lugares aqui na Bahia o estrago que fez meu Deus ninguém aguenta ninguém pode ninguém segura uma tromba d'água ninguém segura a força de uma cachoeira ninguém segura o sugar de um rio doce quantas pessoas falecem porque vão nadar no rio a força de uma maré o trovão um raio isso são forças isso são forças que vem da fonte forças que o espírito inteligente o espírito princípio espiritual está fazendo ali as suas experiências as suas vivências mas ali está atrelado à matéria também eles juntos juntos vão criar essa força vão criar essa condição e dali vão nascer plantas dali vão abrir buracos dali vão morrer pessoas e seres mas dali também vão viver muitos outros seres e dando oportunidade a outros seres então as coisas elas não estão acabadas elas não estão terminadas elas não acabam desse jeito a vida é abundante e ligada eternamente numa força que é a força de Deus o que os cientistas físicos tem descoberto em relação ao boso de higis a matéria escura matéria cinzenta matéria clara força forte força fraca são linguagens da área da física eles estão falando de energia é nada mais nada menos descobrir os princípios dessa ligação que nos liga um ao outro eu sou pura energia se você chegar e medir uma energia você vai descobrir isso você também se você pegar um pente e fazer aquela brincadeira de criança pegar um pente uma ponta de caneta raspar na cabeça e botar assim os papeizinhos que você vai picar vai grudar tudo aqui isso é magnetismo isso é energia todos nós temos então energia liga energia traz luz então como nós não estamos ligados porque todos somos e temos corpos energéticos então isso é fundamental entender para que a gente entenda que estar solidário é muito mais fácil essa união estar fraternal é muito mais fácil essa união o meu contato com os seres divinos vão ser muito maiores porque os seres divinos já aprenderam a viver na coletividade e é tudo muito fácil para eles é tudo muito abundante não falta nada e além de não faltar nada eles gostam de trabalhar e continuam ajudando muita gente não se cansam porque tudo é abundante para eles porque eles descobriram que quanto mais se faz o bem e faz o bem sem olhar a quem mais mais elevados eles ficam então cai por terra essa nossa conversa cai por terra qualquer preconceito cai por terra qualquer forma de desamor cai por terra qualquer olhar torto e impaciência que um ser possa ter com o outro cai por terra qualquer maldade com o animal e nós ganhamos informação e conhecimento porque nós vamos percebendo de que amar estar junto com o outro fazer o bem perguntar para o outro o que você quer que eu faça por você o que que eu posso fazer por você mesmo que você esteja cansado nunca se canse de ajudar mesmo que você esteja enfadonhado nunca nunca esqueça de tentar ajudar o outro não finja que não é com você não faça isso olhe porque se chegou até você é com você mesmo que chegue de longe não é com você diretamente mas é com você vibracionalmente olhe faça uma prece por aquele acontecimento eu hoje e vocês a maioria de nós a maioria de nós não estamos morando nos Estados Unidos mas as eleições dos Estados Unidos tem mexido com muita gente com muitos continentes com todo o planeta tem várias justificativas para isso mas a verdade é que nós não estamos ligados diretamente com isso maioria de nós não porque não vamos voltar porque não não temos cidadania americana mas cabe a mim cabe a quem tem essa consciência e pode nos ajudar e se agregar a mim aos outros que já fazem isso vibrar por aquele planeta por aquele país vibrar por aquelas pessoas sabe por quê porque ele é um país de referência para muita coisa e quando nossos irmãos ficam bem nós também ficamos bem sabe aqueles animais que estão em algum lugar aí jogados sabe aqueles animais que estão no lugar que eles ficam que tem uma proteção para os animais sabe as cadeias que os homens estão presos pela própria proteção deles e a nossa sabe aqueles lugares aqueles lares que os idosos estão terminais estão acamados cheios de escara sabe aqueles hospitais que existem muitas crianças idosos com câncer mas adultos também sabe aquelas famílias que os pais se separaram e as crianças são pequenas você sabe aqueles lugares onde tem guerra e as crianças porque os pais acabaram de morrer ficam andando sozinhos na rua porque não tem mais pai e mãe eles não estão ligados a nós diretamente na maioria das vezes mas nós estamos ligados a ele todas as vezes que lembramos deles olhou a televisão passou alguma coisa faça uma pressa eu estou aqui você está ali lembrou de alguma coisa faça uma pressa esses são os laços que nos ligam de uma maneira profunda aos nossos irmãos os espíritos nos dizem que a prece é o meio magnético mais rápido de fazer a conexão com alto eu acredito nisso eu vivo isso e sinto que todas as vezes que eu me silencio mesmo que não seja palavras soltas pela boca pela garganta mas que está aqui na minha mente no meu coração quando eu intenciono a fazê-la eu sinto verdadeiramente a presença dos meus irmãos não sei quem são não se apresentam pra mim já perguntei não se não 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 dizem quem são mas eu respeito compreendo e sinto e busco retribuir todas as noites aquilo que eles eles me oferecem agradeço ao meu alimento agradeço aos estudos aos livros que tenho a família a oportunidade que estou tendo aqui falar de um assunto tão precioso como esse mas também quando acordo eu busco agradecer naquele silêncio da manhã o dia o amanhecer o escutar dos pássaros ou das pessoas falando não importa mas agradecer agradecer quando acorda agradecer quando dorme e agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida no dia de hoje e assim a gente vai fazendo ligações magnéticas com seres de alta envergadura e alto padrão vibratório e eles vão nos sustentando acreditem e eles vão muitas vezes nos intuindo dando ideias e as vezes a gente fica meu Deus o que eu vou fazer por onde começar então quando eu penso no outro quando eu me disponibilizo a pensar no outro eu estou dando um sinal de luz um sinal elétrico para a fonte de tudo que é para as mônadas que me sustentam nesse planeta quando eu penso no bem eu estou dando sinal estou ligando fazendo um telefonema de conexão com os espíritos mais elevados possíveis nesse planeta então meus irmãos uma vez aprendendo a cada vez mais ser fortes a ser conhecedores dessa abundância que temos saber que somos deuses em processo que temos nesta terra tudo o que a gente poderia ter para algumas pessoas muita coisa material muita coisa é muito difícil ter tanto que tem gente que não tem nada eu estava eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre a reportagem dos andarilhos as pessoas que andam que vivem andando e para muitos foram perguntados por que eles viraram andarilhos e eles falaram porque eu fiquei desempregado e minha família não me aceitou e eu fiquei pensando o quanto a matéria fala mais alto do que o próprio espírito ter para algumas pessoas é muito melhor do que ser e aquele ser humano que é andarilho ele foi excluído por ele ser o que ele era ele já era idoso ele estava andando tem pouco tempo só porque ele não pôde mais contribuir com questões materiais dentro de casa ele praticamente tinha sido expulso da casa dele e eu fico pensando assim como pode como pode como podemos nos chegar a esse ponto de excluir as pessoas pelas suas questões materiais ou querer casar com elas por suas questões materiais isso não vai nos levar nunca a um lugar de comunhão com Deus nunca desse jeito vamos vivenciar as nossas oportunidades fraternais ser fraternal é se preocupar é ter a responsabilidade da preocupação a preocupação no sentido de não ser uma pessoa que exclui mas que olha e tem compaixão porque falar de fraternidade é falar de compaixão compaixão é estar com o outro é ter paixão com o outro então se o outro sofre eu entendo o que é o sofrimento porque eu também já vivi aquilo ou imagino como é ter compaixão é isso não é dó não é dó dó você fica aqui ele fica lá a compaixão é estar com você se você cria um laço de solidariedade para aquele processo e é muito bom saber disso tudo porque nos torna um ser melhor a gente começa depois dessas reflexões nós começamos a pontuar e ponderar as nossas falas as nossas ações nosso jeito de ser olha pra você olha as suas tendências olha o que vem se repetindo repare como você lida com as pessoas isso diz muito do que você é então se revisitar buscar o autoconhecimento é importantíssimo porque nos traz melhores condições de ser bom porque antes de ser feliz antes de ter virtudes antes de ser virtuoso é importante que você seja bom e bom é bem amplo eu sei mas seja bom com você primeiro é melhor ser bom com você é melhor ter uma uma consciência de que nada nada acontece além de você você tem que vir numa condição primeira para conhecimento universal depois você entra na energia dessa coletividade as coisas meio que acontecem automaticamente mas é importante você partir sempre de você é muito importante que você tenha uma referência própria de como você pare de comparar as pessoas julgá-las querer as pessoas como seu guru ter as pessoas como meta para alcançar eu quero ser que nem fulano eu quero ser que nem não não queira não queira não queira porque aquilo é a experiência dela o próprio Jesus de alguma forma disse que ele era o caminho a verdade e a vida mas ele não disse em nenhum momento que era pra gente ser que nem ele ele não teve essa vaidade então cuidado com o que nós estamos seguindo cuidado com o que nós estamos lendo cuidado com as coisas que nós estamos compartilhando porque sempre é bom perguntar se isso que a gente está fazendo é material é uma ação material ou uma ação espiritual é muito importante se perguntar isso as nossas atitudes são atitudes materiais ou espirituais mesmo você vivendo na matéria se pergunte quando você vai tomar uma decisão tenha a firmeza de se perguntar se o que você está vivenciando que você a atitude que você vai tomar você vai decidir você vai assinar ela é uma atitude material ou espiritual porque isso meus irmãos é o que vai nos trazer como roteiro seguro de encaminhamento isso é o que vai nos trazer como uma reinvenção de si mesmo isso vai nos reanimar isso vai nos trazer um propósito espiritual de larga escala e daí todo o nosso progresso todas as nossas condições espirituais elas vão se predestinar a ser coisas boas porque o passado por exemplo é feito pra gente sondar aquilo que foi bom traz pro presente atua e daí quando a gente for pro futuro é porque a gente vai colher os frutos do que a gente semeou então cuidado com o que você planta e com o que você oferece para o outro porque a comunhão é de uma força é de uma potência excomunal e a gente não pode abrir mão disso não pode hoje o mundo carece de sempre mas hoje mais do que nunca porque cada vez mais nós estamos mais despertos nós estamos mais lúcidos e quanto mais lúcidos ficamos quanto mais desperto ficamos podemos cair na teia da ilusão da ignorância desse conhecimento da relação matéria e espírito e isso é um perigo isso é um perigo porque faz de nós homens distantes de Deus quer ser um homem próximo a Deus um ser humano próximo a Deus cuide do outro cuide dos animais cuide de todos os reinos seja brando seja manso seja amoroso use a sua inteligência em seu favor no sentido de fazer o bem e mais nada você não precisa fazer tudo nessa vida você vai fazer o que você pode mas só o fato de você ter consciência de muita coisa a gente já está no caminho certo então meus irmãos eu espero que esse encontro de hoje tenha revelado pra nós e nos estimulado a repensar sobre nós mesmos e como podemos nos fortalecer de dentro pra fora pra poder fortalecer essa grande comunidade que se chama espírito e que possamos junto com os espíritos ser um propósito maior de Deus dessa fonte criadora de tudo que é então muito obrigada pela oportunidade e eu espero que tenha conseguido cativar e cultivar esse amor fraternal entre todos nós um beijo grande tá desligado Marcinha tá desligado o fone eu estava aqui dizendo estava agradecendo a você a oportunidade que você nos deu de estarmos aqui nesse momento essas palavras maravilhosas pra mim eu estava aqui encantada ouvindo e até inclusive anotei assim o olhar para o outro e cuidar de si e voltar e não soltar o braço do outro também super importante a fraternidade entre todos nós que é o que está acontecendo agora no virtual né estamos ligados uns aos outros né e quero agradecer em nome do Leopoldo Machado de todos os trabalhadores da diretoria da coordenação pelo seu apoio você gostaria de dizer as duas últimas palavras fica à vontade eu gostaria de agradecer eu gostaria de agradecer também né oportunidade porque eu descobri percebi e aprendi que tudo que eu falo antes é pra mim então reverbera dentro de mim essas palavras e eu me torno mais responsável por aquilo que falo então vocês me ajudam quando vocês me ouvem então muito obrigada a todos vocês e tenha uma boa noite uma boa noite até uma próxima oportunidade agora eu vou fazer a prece de encerramento viu nosso trabalho que possamos fechar os nossos olhos relevar nossos pensamentos agradecer mais uma vez esse momento de tranquilidade de tanta sabedoria que possamos Senhor pouco a pouco internalizar os teus ensinamentos que possamos passar uma noite uma semana um dia que seja refletir nessas doces palavras que trouxeste para nós inspirada com tanto carinho e com tanto amor e assim Senhor nós encerramos o trabalho da noite de hoje de quarta-feira da palestra do Leopoldo Machado assim seja muito obrigada boa noite a todos boa noite por estarem aqui conosco boa noite boa noite tchau 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 tchau